E aí galera, Papo Fuleiro Blackstone, mais um vídeozinho pra poder agradecer a todos vocês as minhas notificações, agradecer a vocês a acessar o canal, antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curte o conteúdo, você pode, tá, dá um dislike, e você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. Fizemos uma, participamos do podcast na última quinta-feira, né, lá no iCast, quero agradecer a rapaziada do iCast, o podcast foi muito bacana, vai lá no canal do iCast, dá uma olhadinha lá, que ficou muito bacana, e nos próximos dias vamos estar lançando alguns cortes aí, aqui no canal do Papo Fuleiro, pra você saber como é que ficou este bate-papo. No vídeo de hoje, vamos por uma homenagem, né, uma homenagem, uma galera aí, né, uma torcida aí que não é de primeiro escalão, não é do time de primeira divisão, mas que muito impressionou a festa, a numerosidade, enfim, torcida organizada, é isso aí, independente da divisão, né, a paixão existe. Mas antes que eu comece esse conteúdo, salta a vinheta. Mais um vídeozinho, 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 mais Rapaz, rapaz, recebi um material muito bacana de uma torcida que não é do clube de primeira divisão. Vamos estar falando hoje da torcida esquadrão do 15 de Piracicaba. Rapaz, rapaz, muita coisa bacana que não deixa de ver para ninguém da primeira divisão. Não, não, não deixa não, não deixa não. Então eu vou estar jogando as imagens aqui para você e na volta a gente comenta sobre essa rapaziada. Se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. para frente, quando a vitória aprovisa, a sua vida está perdente, para sempre ser divina. Quiseu! 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 Rapaz, meus parabéns a rapaziada do 15 de Piracicaba, aí da Esquadrão. Muito bacana, os caras não deixam dever para nenhuma torcida dos grandes clubes do Brasil, pelo contrário, pelo contrário, tem clube de primeira divisão que não está fazendo a festa que esses caras fazem, então a importância dessa paixão, a importância de ainda respirar essa coisa da torcida organizada na arquibancada, seja ela nas caminhadas, seja ela em suas quadras, sedes, enfim, que a gente não deixe morrer esses sentimentos de paixão pelo clube, para vir em primeiro lugar, essa coisa do cara ser organizada, mas não torcer para o clube, isso aí não existe, isso aí não existe, mas acontece. Então acho que a galera tem que começar a se conscientizar de que torcida organizada é isso aí, rapaziada zoando, rapaziada curtindo, é o entretenimento. Perdeu o jogo, paciência, na próxima rodada a gente tenta ganhar, ainda mais no Campeonato Nacional, vamos botar o Campeonato Brasileiro aí, que é jogo domingo e quarta, perdeu um, compadre, ganhou outro, e assim vai. Então a galera tem que começar a se conscientizar que não é o último jogo da vida, vão vir outros, outras oportunidades de vencer, e aí você vai ter o caô. Paciência, o caô não é porque é torcida organizada, o caô é porque a sociedade é violenta, a gente bate nessa tecla, o ser humano ele é violento, se ele vai brigar no estádio é porque ele vai brigar no sinal, é porque ele vai brigar na festinha, independente de onde esteja, ele é brigão, então onde ele estiver ele vai arrumar um tumulto, vai arrumar uma confusão. Mas que a rapaziada se conscientize que torcida organizada, é isso aí, parabéns rapaziada do 15 de Piracicaba. Seja membro, seja membro do canal aí, 499 por mês, o clube já está sendo formado, já está ficando bacana, a partir de segunda-feira já vamos começar o primeiro sorteio de um material assim, vamos começar o primeiro sorteio de um materialzinho, e você é isso, é só clica aí no seja membro aí, 499 por mês, segue as instruções aí, você vai ser um membro do canal e vai participar do grupo do Whatsapp. No grupo do Whatsapp vão ter materiais exclusivos dos membros, sorteio de material da Brawler, sorteio de material da Head Coach, sorteio de material do canal, enfim, 10% de compra da compra de material, conteúdos que a gente não posta aqui, já que vocês gostam de caô, conteúdos de violência que vocês falam, vai ter lá nesse grupo do Whatsapp, enfim. Próximo dia 17 do quarto, você que quer ajudar aí, 21-975-517492, 21-975-517492, vamos ter a noção social lá em Petrópolis, nossa Páscoa Solidária, distribuição de chocolate, distribuição de cachorro-quente, brincadeira, cair criançada, piscina de bolinha, pula-pula, enfim, uma tarde toda de festividade para essa criançada. Botafogo Fluminense amanhã, né, Botafogo Fluminense amanhã, promessa de cenas lamentáveis, vamos ficar ligados aqui, para saber tudo que vai acontecer, falaram que a Zona Sul, lá da Yang, lá, Sobranada, vai dar uma olhada no Rajá, e o pessoal do Rajá falou que não vai ser bem assim não, né, então a gente vai esperar aí para ver como é que vai ficar isso aí. Do mais, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e... Fui.